A CIDADE NO BRASIL O Natal está cancelado Se as pessoas não ficarem em casa, não vamos conseguir fazer a língua na cidade Mas a gente ia roubar o banco? Tô escandalizado Mas é só animar a cidade pra gente agir na manhã do Natal Bora fazer o bem Pra gente poder ser mal Vamos roubar presentes, depois vamos invadir casas pra distribuir eles Sabal já fez a parada O que foi? Não gostou do meu tanquinho? Pode cuspir Bora usar a máquina de raspadinha pra fazer refarto Um redemoinho gelado está fora de controle Isso não é bom Cobram os olhos A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL